Música Em meio da mate no Ida Tohar, e a município Baukau, tamba acidente de tráfego. E a loranda huluk semana idane, polícia trânsito município Baukau resista acidente de tráfego rua e a suku Garibai, careta rua Sokemalu, onde resulta motorista Ida Nia Aintohar. Ia domingune mana Ida mate Ia posa administrativu pemasi tamalori motor, halai hovelosida de as, nohetan acidente. Asidente primer semana, acontece acidente Ia hard, acidente rua, acidente kamang, Ia proses nulari, acidente rua make grave, Ia dia singkunian, Ia lorong sesta, acidente per volta tuku Ida unudutul, unudutul, presintul, acidente entre treco retafújo chinesa niang, nevema acidente Ia estrada pública baam mori niang, polícia trânsito partim se ação toque recebatim, atendam na casa do acidente niang, e vítima nevema que tan grave, hanesan motorista, hain reentuar, e evacuada que dan bahia hospital, refelar município Uokau. Ia, por sec 17, acontece acidente tungan, motorista, ponarang. Silvino Marques Sarmento, halai velocidade, soque sinais vertikali, emak coloquei a estrada pública, parte de Masi, caikuanian, vítima, evacuada, klinika V Masi, me bela, me bela salpanya, vida tambah, etan pangkar, makasih, besi sinais vertikali, emak coloque strada. Tambane, polícia apela bakom nidade, atur respeit dan afatin, leiko di gue strada, hodi evita asidente. Mesajin, for renta-semba, itinia motorista, hodi kareta, hodi motor, tenki koukonsensi rasik, halai tenki, ha-hatung, velosidade, tenki tui regras, kumpuli regras, tranjitunebemak kita, dalabara ka, polícia tranjitu, orain tanah hatung, kata kalai, tui regras, neko dikudasera. Kareta ruane besok emalu, se iha fatin akontesimento, enkwantu motor dadaune, asegurado ona, iha comandu pentel baukau. Feliciano Venansi Ubelo, ZMN.